Eu queria um quase igual àquele que você fez, que você levou para vender. Tem como fazer uma cachoeira daquele jeito? Só achei bonito demais daquele. Parece que toda pintura que tem água, esses trens, fica bonito. Vem para os lados aí, nada para levar aí. Então, vamos lá. 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 E aí você vê aí e depois você me fala aí. Tem não. Não tem não. Não peguei lá ainda. Mas... Eu tô aí. Eu tô aí. Tem uma peça pra ela também. Eu tô aí. Então tá. Tá. Eu tô aí. 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 Eu tô aí.